Fala pessoal, comecei mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje é evento, mano, hoje tá tendo um eventozinho aqui hoje, a minha dupla falta um cara chegar, viu os caras falaram, é, eita porra, calma, mexeu um pouquinho mais longe, carai, parado é o seguinte, eu espero a minha dupla chegar, vai ser um evento de iSoft, tá ligado, a de iSoft, então a bala é de mentira, tá ligado, a de iSoft, é de dupla, então já tem as duplas chegando ali, a minha já tá chegando já, tá ligado, o evento vai começar às 8 horas em ponto, já é 8 horas, então falta só a minha provavelmente chegar, são no máximo 14 duplas, então vamos ali, vou esperar e chegar, todo mundo tem que tá igualzinho, então o cara tá vindo lá com a roupa de mecânico verde também, tá ligado, então vambora aqui, evento, que as partidas que estão sendo lápidas, a gente faz em meia hora de evento, a gente decide os vencedores, entendeu, se demorar um pouco, se demorar um pouco, a gente estende pra uma hora de evento, entendeu, vamos ver como é que vão ser as partidas, quando os dois, é, quando a dupla moler, desmaiar no caso, o Samu vai atender, e aí acabou o laude, a dupla que ganhou, ganha um ponto, a dupla que mais tiver pontos no final do tempo, ganha um evento, entendeu, é isso. To com a dupla, to com a dupla, to com a dupla aqui, to com a dupla, é o labirinto ali, o, a parada é um labirinto, a gente vai ter que entrar ali, a parada é um labirinto que a gente vai ter que entrar ali. Morreu, tá fora ou morreu, continua? Ninguém morre, mano, morreu, tá fora, esmaiou e tá fora. Não, daí a dupla não não participa do evento, é isso? Meu Deus, mano, é de mecânico, é de mecânico. Não, participa do evento, participa. Ganha um, ganha um, ganha um. Você vem de fora na linha. É exato, são in-laws, por exemplo, ô mecânico, dá uma licença aí, mecânico. Depois que tu conversa, é o seguinte. Vocês perdendo a partida, vocês esperam o que vocês vão ter depois, entendeu? Para juntar pontos. Quem ganhar mais, chega em primeiro lugar, entendeu? Segundo e terceiro. Entendido? Quem ganhar mais partidas, dupla versus dupla, ganha o evento. Primeiro lugar. Ficou entendido? Entendido, entendi. Acho que vai ter que trocar essa roupa ainda. Ele tá jogando Click Jogos. Ele tá jogando Click Jogos. Não sei se vocês vão deixar com essa roupa, mano. Tem que ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar o bagulho aí. Tudo invejoso, tudo invejoso. Tudo invejosa. Sai daí, tua riga fecha. Para a roupa desse cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deixa eu tentar o bagulho aí, pelo amor de Deus. Esse cara vai deixar a gente participar. Vamos explicar ainda. Valendo, os caras já estão valendo lá dentro. Labirinto, velho. Cara, não sei se vocês vão deixar a gente participar não, hein, mano. Com essa roupa aí. Olha os caras lá se pegando. Tá tranquilo, tá tranquilo. O que me passaram aqui foi que na velha não tinha nada disso aí, não. Vai falar que tinha que ir com a roupa igual, tá ligado? É, então. Falaram aí que é totalmente o contrário pra mim, tá ligado? Ah, sei lá, mas que tá todo mundo com a roupa igualzinha ali, velho. Então, mas eu não sei se é pra reconhecer. Acho que não teria motivo pra eles não deixar, já que só tem o etude mecânico aqui. Pode crer, pode crer. Vamos ver, vamos ver. Essa tua arma aí é... Pistola. Olha o pistolão na mão, ó. Vocês só vão entender esse evento quando a gente começar. Foi eu o cara aqui, né, mano? É que tem que estar ali naquele labirinto ali, tá ligado? Aí, pessoal. A caveira ganhou, ó. A caveira ganhou. A caveira ganhou do exército aí? Ih, rapaz, esse EB aí tá mal treinado. É, cara. Os exércitos saíram na piada, mano. Agora, vamos fazer o seguinte. Os dois mecânicos aqui, ó. Desse lado. Contra os dois vikings malucos aqui, ó. Vai dar nem graça, mano. Eles são variazones. Eles são variazones. Eles são variazones. Eles não estão com nada, hein, man. Vai morrer. Eles estão amferatos. Vai morrer. Cabelinho na régua. Cabelinho na régua. Cabelinho na régua. Ih, vai morrer. Godinho fininho. Ninguém morre aqui não, mano. É bala de festinho. Ih, cara. Vamos morrer. Mano, é. É bala de festinho, mano. É bala de festinho. O cabelo verde vai se camuflar no mato aí, hein. Exatamente. Vamos lá, hein, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, quando eu soltar no Twitter aqui que tá valendo, tá valendo, hein. Boa sorte. Tem, amor, ó. Caralho, hein. É agora, hein. É agora, hein. Tá gadando, tá gadando. Eu vou achar esses caras aqui agora, mano. Ixi. Cheguei no final do labirinto, mano. Aqui é a saída. Aqui é a saída, tio. Aqui é a saída. Tá. Ali é a saída. Então eles tão pra cá, mano. Esses caras tão pra cá. Estão ali, ó. Estão pra ali. Ó, pra cá. Tá pra cá. Com certeza que esses caras tão pra cá, mano. Vamos devagarzinho aqui, pá. Foda ali, hein. Tranquilo. Ixi. Caralho, que labirinto desgraçado é esse, mano. Só dá final, velho. Que nem esses caras tão procurando também, não, velho? Só nós que procuram? Aqui, ó. Tem alguém aqui, ó. Se eu ver um cara aqui, eu vou dar uma bola de fechinho, mano. Não quero saber se é Samu, não, tio. Samu tá preso aqui pelo menos dele, mano. Caralho. Cadê esses caras, mano? Fica aí, irmão. Fica aí. Já andei essa porra toda, velho. Cadê esses mano, velho? Eu tenho que ouvir eles andando também, porra. Parece que só eu que tô andando nisso aqui, eu já andei tudo, velho. Bota a cara, tio. Bota a cara. Bota a cara, irmão. Cadê vocês, velho? Eu não vou falar nada com o cara, meu parceiro aqui, porque os caras podem escutar, mano. Então... Vou esperar também, mano. Já andei pra caralho, velho. Só eu vou ficar andando, nem ferrando. Vou ter que avançar. Passa mais um pouquinho, tá? Caraca, mano. Cadê esses caras, tio? Cadê, cadê o vilão enrolando aqui, mano? Não caiu, não caiu, não caiu. Cadê o cara, tio? Cadê? 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 Hum... O cara do meu time me matou, velho! Não! O cara do meu time me deitou, velho! Meu Deus do céu, velho! Não, agora ele tá obrigado a ganhar, mano. Olha esse ferratio! Tomar no cego, velho! O cara do meu time é foda, velho! Puta que pariu, velho! Fogo amigo, fogo amigo! Faz o primeiro socorro aí, rapaz. É, rapaz, é o tiro! Corre do tiro, corre do tiro! Fica aí vocês dois, a gente sabe que não. Caralho, a primeira leva a gente já perdeu, mano. É, guys. A primeira rodada a gente perdeu. O cara do time deles lá, é... Acabou atirando no próprio time, e do meu time também. Puta que pariu, que merda, cara. Vou mais uma rodada, vai ter mais rodada aqui. Então vou fazer um cortezinho. Quando tiver na próxima rodada eu volto, mano. Calma aí, antes aqui os caras vão me zoar, certeza, velho. E lá ali é uma vaca? É uma vaca, né? É só um unicórnio. Fiquem preparados, né? Caralho, próxima dupla agora, hein? Agora sim, mano. Ah, minha dupla mudou, mano. O cara sumiu e a dupla dele também sumiu. Então vai ficar nós dois, velho. Ô parceiro, quer ser minha dupla? Tem arma aí, Palomé, rapaz. Tem arma não, porra. Não posso comprar ali, né? Se perder essa aqui, já era, mano. O segundo já era. O evento vai acabar daqui 18 minutos. Então só temos essa aqui. Tá olhando pra mim? Passou, mano. Unicórnio, porra. Olá, rapaziada. Próxima rodada aí, então. Eu sou de lá, Colômbio. Opa. Ô, Colômbio, maluco. Cala a boca aí. Seu Tonhau e o do Exército aqui, nesse lado pode ficar. Contra os de Blanco. Cadê os de Blanco? Cadê os de Blanco? É os cavalos, é os cavalos, não? É, isso, isso, verdade. Vamos pela direita aqui, vamos pela direita aqui, ó. Caralho, o helicóptero caiu, o helicóptero caiu. O helicóptero caiu. O helicóptero de reportagem caiu. Falou se separar muito e não tava muito cruzado. Caiu, caiu, caiu. Fica bem esperto assim na sua. Vai mirando. Ó, tá valendo, tá valendo, hein. Ih, rapaz, aqui tá fechado. Não dá pra vir por aqui, mano. Caralho, pensei que tava pra coisar, velho. Eu tenho que lembrar da minha dupla. Minha dupla tá onde, caralho? Cadê tu, o exército do demônio? Fiquei pra manjar aqui. Ufa, que susto. Não vi ninguém, não escutei nada, não escutei nada. Não habla, não habla. Ele não pode falar, mano. Se falar, os caras vão descobrir onde que ele tá, mano. Aqui não tem como passar. Tranquilão. Novamente perdido aqui na porra dessa trincheira do caralho. Vamos tentar achar o cara, mano. Ó, aqui dá pra gente ver muito bem, mano, ó. Aqui dá pra ver eles passando ali também, ó. Susto, porra. Nada o cara fica girando ali, mano. Ah, onde que esse cara tava, mano? Que isso? Ah, os caras tava ali, ó. Nossa, deu uma coronhada no próprio amigo. Ah, ganhou. Ah, essa foi muito boa. Que? Acabou, não? O que aconteceu isso, irmão? Não entendi, mano. O cara dele é uma coronhada no próprio amigo. Que, irmão? Como assim? Rapaz, isso aí é complicado. Aí é tensa, mano. Eu não entendo. E na Colômbia não existe isso. Esse cara é muito louco, mano. Muito louco. Caralho, pipoca tá comendo ali, velho. Nossa, meu adulto, a perda já era, mano. A perda já era. Nossa, nem vi da onde que veio, mano. Que ruim, garai. Tá tirando? Aê! Boa! Ganhamos! Cadê meu parceiro saído? Ganhamos! Aê, carai! Oi! Uma vitória. Mano, a premiação é de 800 mil, velho. Segundo, 400, terceiro, 200, velho. Já pensou em ganhar essa porra? Ganhamos, ganhamos uma rodada. Valeu! Mas agora vamos esperar, mas vai ter que esperar a próxima rodada. Vamos ver quem vai decidir, velho. Nós ganhamos ali. Graças ao cara ali. Ganhamos, tem sorte, hein? Sorte o que, mano? É... É tática. Ganhamos, ganhamos. É fácil, mano. Os cavalinhos tudo ruim, tá ligado? Os caras ficam dando coronhada. Tudo ruim, não mata ninguém. Os caras ficam dando coronhada, não precisa nem de atirar, tá ligado? É tudo tática. É... É parceiro, tu tá fudido, tu tá fudido. Foi que... Foi que os dois cavalinhos deram uma coronhada no outro ali, não se entenderam. Eu te deitei seu grama. Ô, Antônio, Antônio. Os cavalinhos que lá, tia. Tinergia. Eu não decinei esse caí de grama aí. Não contou com a sorte, não contou com a sorte. Não, não sei criar carro, não, tio. Quem dera é criar carro. Criar carro? Que isso? Ele criou... Alguém mecânico, né? Faca, pô. Não, modista unhou um mecânico. Ele criou um carro onde pra mim eu comprei pra ele, tá ligado? Comprei dele. Tá, mexe. O carro tava bonito. Não vai falar que não, pô. Tava, tava bravo. Rapaziada, vamos decidir aqui os próximos. Carceiro, você vai querer que... Os diabos, os diabos. Aqui, ó. Já comprei já arma aqui, já. Tá, guys. Deixa eu terminar isso aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Então já vai ficar assim. É, guys não deu pra nós. Deu só com dois pontos, tá ligado? Então... Vai agora, Morel. Vai agora. Falar com o Xing ali. Vai agora, Morel. Chega aí, Xing. Chega aí, Xing. Chega aí. Doi, xime. Deu AVC, pô. Vambora, vambora, vambora. Acabou, acabou pra nós. É lerdinho, mas é bom. Bom de curva. É, é, é. Pra conseguir pegar uma reta mesmo, o bicho chega mais ou menos quase uns 180. Pode crer. E o Samu aí, loucão aí. É, tava aí desde onde eu cheguei. Acho que... Criatura abandonada. Ah, caralho. Quebraram meu carro ali, mano. Falou com o Rafa com ele hoje. Ah, o que que é? Falou com o Rafa hoje. Sim, sim, falei. O que eu tô vendo aqui, você conhece a cidade bem, né? Que você não usa... Ah, tá tudo na cabeça já, mano. Tem um mapa já focado na mente aqui. Eu só vou buscar só com o Waze. Aqui a gente vai sair perto daquele hotel Eclipse, quer ver? A gente vai virar aqui, mano. Eu só sei isso mesmo pra... Ó, até o Eclipse é aqui na frente, ali em cima, né? E aqui é só a gente ir reto, mano. A gente ir reto aqui, tem que chegar lá na fazenda rápido. Colocaram o... O... As casas... As casas... Construiram as casas novas aí pra... Construir a construtora e colocaram pra... A venda. Cê viu? Não, nem vi. Eu até comprei uma. Comprou o café? Comprei. Dava... Tem que comprar uma também. 567 mil. Bem carinho. Carinho. Carinho? Casinha cara, hein? Bem luxuosa ela. É... Você... Você... Aquela só fazenda, Toel, você comprou por 4 Eu comprei ela parcelada em 3 ou 4 vezes e paguei 700 mil Olha café, olha que diferença, tu comprou sua casa por 500, ele custou por 700 E parcelado, olha o lucro que ele tá retendo pra ele de volta Sorte que o dono me vendeu parcelado né mano, sorte disso Eu vou tentar vender aquele meu carro de drift lá e depois tentar comprar mais algumas coisas aí E o veloce lá, Toel, qual o valor dele, quer os 30k? 30 mil tá doido mano, 30 dá não Rapaz, você usou ele rapaz Sim mano, mas 30 não, 30 abaixo Tá com quantos km rodada? Tem poucos, se tiver 100 é muito mano Ah, nem eu nem você, deu 35 Não, que isso, que isso, tem que ser 40 Não, não sei Para não sair do preju, mano, tá muito novo Ele tá muito novinho, tá ligado? Tá muito novinho pra vender pro 35 Vou lá trocar roupa? Vou lá trocar roupa, calma bem rapidão Vou lá trocar roupa ou não? Vou lá trocar roupa né mano Telefone 1 Tem que receber ali mano, ele vai me passar o pagamento do que ele já conseguiu aqui Acho que ele falou que tem uns 90k pra me passar mano É, cadê? Terno né mano, tem que ficar de terno agora né tio É outros 500 agora de terno né mano É tratar de negócio, você tem que ir de terno né velho Deixa eu botar aqui uma roupinha, pá Bora ali ó, caralho Terninho, pá Terninho chama atenção né mano Terninho é outro Vai lá índio Ô índio, olha o seguinte Você consegue fazer a transferência lá da parada? Agora Agora, vou fazer agora Demorou A gente vai fazer o cálculo aqui do seu pagamento também E eu te passar também Ele vai me passar 90k Ele fica uns 7 dias né mano, eu acho Gostei da roupa viu Palitozinho Banco muito bonito Tem que ser um negócio de homem de negócio é assim né mano Tem que usar um palitozinho, pá Tecnologia nova aí no seu celular ou índio? Pera aí que eu vou falar aqui com ele Ae boa boa Chegou mano o dinheiro aqui São quantos dias mesmo? São 2 dias né que você tá aí vigiando Que ele fica doido Rapaz, eu nem marquei que eu não marco não né Geralmente eu marco com o Rafa Se você olhar lá no seu caderninho Acho que você deixou marcado lá no ponto que eu assinei Eu não tô lembrado que não, 2 dias não mano Tem o que? Tem quantos dias? Tem uns 5 não? Acho que é uma semana Acho que é uma semana Acho que é uma semana 7 dias né Acho que é uma semana mano É que ele é os 35 no... Ih, quem é esse cara aí? Ih, meu deus Tá quebrando tudo aí porra Tá brincando, tá quebrando aí a cerca toda né mano Ô mano, ô mano Foi mal né Porque... Eu acabei de conversar ali Entendeu? Aí eu volto É que eu tô me atordoado Aí eu tô de lado Minha... E como é que fica aí Índio? Você que é o segurança aí da noite Índio Você que resolve isso aí mano Ô mano, ô mano Deixa eu lhe falar Ó Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Ó Ah, pô Tu vai pagar aqui dois mil aí O concerto tá seco Não, pô Dois mil tá louco? Dois mil isso aqui Tá louco Ou você vai pagar dois mil Ou vai pagar dois mil do concerto tá seco Ou vai ser cancelado o seu... Eita porra A sua licença Porra Eu pago um mil Rapaz Certa aqui ó Ué pô, me ajuda aí pô Deixa eu lhe falar Mil quinhentos Mil quinhentos Mil quinhentos Mil quinhentos Mil quinhentos Tá que pariu Mil quinhentos Tranquilo, tranquilo Ah, caralho, velho Ô seu Antônio, deixa eu lhe avisar aqui Tem um cara aí Ele tava aqui Perguntei se tem um bagulho e tal Como é que fala Se ele tinha um registro lá no... No... Pra pegar a gente, entendeu? Aí eu perguntei Ele falou que não tinha não Ele não tem medo do dano da fazenda Eu disse não da fazenda é brabo Ele não tem medo não E cadê o cara? Ele bateu de frente Rapaz, ele deve tá lá vendo ele Tá entendendo? Daqui a pouco ele chega aí Não, não, não Mas deixa eu conversar rapaz Pague logo o... Não Não Aí é você ele aí mano Resolve aí É você e segurança aí Ô, ô carinha Mil quinhentos Mil quinhentos Mil quinhentos Mil quinhentos Mil quinhentos Eu vou buscar lá o dinheiro Bora lá Não, transferência Passa o número aí cara Cara, isso eu levo atraso mano Vai deixar você ver Olha o palavrinha daí Ah, deixa eu fazer o cálculo aqui mano Meu Deus do céu Eita porra Vou repetir 8, 2, 14, tracinho 8, 5, 0, 9 Tá, 2, 500 vezes 7 vai dar... Caramba mano Que atraso 7... Vai dar 17.500 Tu tem que ir por ali ó Tu tem que ir lá pelo outro lado Não é por aqui não porra Caramba mano Paga Transfere, transfere logo pô Ô seu Tonhão pô Queria saber Transfere o dinheiro rapaz Então você fala com o Tonhão É pô, calma aí rapaz O que acontece Olha o café Olha o café Olha o café Ô parceiro Ô seu Tonhão Ô seu Tonhão Tudo bom aí? Opa Cadê o dono tá fazendo? Ô seu Tonhão Ô seu Tonhão Eu queria saber qual dá mais dinheiro Qual dá mais dinheiro Qual dá mais dinheiro Então mano Os caras falam que é leite né mano Os caras falam que é leite Aham Tô ligado Tô ligado mano Demorou Tonhão É enorme Deu um abraço aqui pô Sempre quis falar com o senhor O senhor é muito famoso aí na cidade Que isso mano Tranquilo mano Bate aí Ihhh Socorro que é Panta Socorro que é Panta Nada contra Nada contra Ninguém aqui tem nada contra não Na minha tribo tem isso não velho Na minha tribo tem esse negócio Abraçar com ninguém assim não Ihhh rapaz Valeu aí seu Tonhão Daqui a pouco eu chego mais aí Com minha vã Vai devagar Vai devagar de novo hein Ehhh Calma aí Calma aí Calma aí Passa seu número aí Que eu tenho que fazer o pagamento aí Ah o cara te pagou 1.500 né Fica aí fica com os 1.500 Passa seu número aí Que eu vou Que eu vou coisar aqui Calma aí Vou passar o número aqui pra Tonhão Demorou Demorou Vou te passar aqui É seu Tonhão Calma aí mano Calma aí mano Tá Era pra te passar Dezessete e quinhentos Eu te passei dezesseis Aí são mais os 1.500 aí Demorou Calma aí Durante a semana Tranquilo E o Velocity Ah o Velocity tá com 40 mano 35 não dá não 35 rapaz 35 35 não dá não mano Tem que ser 40 tá ligado 36 então 36 36 mano Ó o máximo que eu posso fazer 39 mano 38 38 750 38 38 500 32 625 Rapaz 32 eu quero Quê? Vocês escutaram né Você falou 32 Não 625 eu falei Não Você falou 32 32 Não 38 625 Oh Não Não Tô doido ainda não Eu pego Eu pego Eu pego o Velocity Demorou demorou O que que você tá querendo cidadão? O que que você tá querendo cidadão? Ô cunhão Se ligue Meu amigo quer pagar o senhor O contrato dele que já vem Chega aqui Sai daqui meu de Márcio Depois ele chega aí mano Depois ele vem aí Paga aí demorou Não Não pode ficar relacionado Que ele tá chegando mais aí já Tranquilo Tranquilo Só tem que ir pro lugar ali Não sei se vai dar tempo não Tem que ir no lugar ali Qualquer coisa vai ter que pagar o índio lá Não Não Relaxe pô Já tô falando com o vacilão aqui É nóis mano Valeu Tranquilo é nóis Deixa ele lá mano É o seguinte Vou vender a porra do carro pro índio né mano Velocityzinho tá ligado? Senão ele vai ficar doido né velho Cadê o índio Vamos lá vender essa porra desse Velocity pra ele Bora lá Bora lá Vou lá Vou lá Caminhão lá Bora lá pegar Carro bonito hein Pode dirigir Tranquilo Tranquilo Ih rapaz Esse carro nem ia ligar não mano Tô vendo de Velocity também Logo Já vai ficar com dinheiro em bom Mas quando pega o índio aqui quebrando o cerco eu cobro Os pessoal pega e acha ruim Mas tem que pagar Quebrou tem que pagar Tem que pagar É certo É isso aí mesmo Esse índio é louco na moral Vocês querem que eu termito o índio Você é doido aí É o justo É o justo Tá certo Cara quebrando o cerco É isso aí Eles acham que aquilo ali nasce da terra né mano Porra perdi 800 mil Porra perdi 800 mil mano Tudo é gasto 800 mil aquele evento lá mano Porra Eu chamei o Rafa lá O Rafa lá indicou a dupla tá ligado Eu falei pro cara ó vem aqui com roupa de mecânico tá ligado O cara me vem com roupa de flanelinha mano Entendi pra nada Entendi pra nada velho Tá doido Tá vendo as motos ali que não tem ninguém caindo do nada Você viu que ele caiu foi isso que eu falei Porra Parece que é louco Tomou a multa agora aí de graça Exatamente E que isso mano De onde que essas porra tá vindo tio Nossa pensei que era eu ali mano O cara botou todo na final Eu ia atirar no cara velho Eu ia atirar Eita o carrão no cara Tá de brincadeira não tio Caralho Deixa eu pegar aqui o Velocity Aqui Vamos vender o Velocity pro índio né mano Já que ele tá a comprar mano Vamos pegar aqui Veio que os possuídos Não não é só você fazer transferência Aí pelo menos não Ah é não precisa pegar o carro Tranquilo tranquilo Deixa eu passar a chave aqui mano Vou voltar lá pra cima Que os pessoas vão querer pegar leite depois Sim sim É só mais ou menos no horário Tem um valorzinho bom aí pra você mano Ah obrigado obrigado mesmo É nóis é nóis mano Usa bem esse carro aí Ah uso sim Como eu falei pra você Naquele só outono na cidade Mas o mesmo horário Tranquilo não Tranquilo Porque eu tenho outro serviço né Em outra cidade Aí eu tenho que viajar É o horário que eu chego É o horário que eu posso Não Tranquilo Exatamente Pode ficar tranquilo mano É nóis valeu aí mano Disponha É nóis é nóis Vai lá vai lá vai lá vai lá Fazendo lá que eu vou ter que dar uma viajada também agora mano Vá vou lá vai com Deus É nóis falou É tiozão É isso aí mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeozinho ficou maneirinho Valeu deixa o like Compartilha Valeu falou E olha o terninho da criança Com o cabelinho cortadinho Na régua tá ligado tiozão Valeu falou e fui Oooo